Olá, amigos, boa tarde, amigos do canal Sônia Sena, amigos de YouTube. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre a casca do jambo. O fruto tem propriedades incríveis, mas dessa árvore podemos utilizar também a casca e também as folhas. São várias as partes das árvores que são utilizadas na medicina tradicional contra várias doenças. As folhas e as cascas têm demonstrado atividades antibióticas, tá? E também a casca também é adstringente. Então, amigos, bora lá falar um pouco sobre o jambo, né? Então, primeiro eu vou falar sobre a casca, né? Porque eu vou fazer o chá da casca, né? Então, vou falar sobre a casca. A casca do jambo é utilizada para tratar tuberculose, inflamações na boca, dor de garganta, problemas abdominais, curar ferida na boca de crianças, tá? Então, serve também para pulgante e tratar doenças venenas. A decocção das folhas é indicado para lavar infecções na pele, né? Então, podemos utilizar a casca e as folhas. Outras indicações também da casca, né? No caso, é para tratar tosse, tá? É, infecção de urina, falta de apetite, é, dores nos ossos, é, também dores estomacais, inchaço, dor de garganta, afta, bronquite e também alivia constipação. Então, é um chá que atua na parte de bronquite, na parte de tuberculose, é muito indicado a casca do jambo para a tuberculose. Consequentemente, age na parte respiratória, tá? E as propriedades do fruto do jambo é rico em vitaminas e minerais, rico em vitamina A, que ajuda na melhora e saúde da pele, pois é rico em vitamina C, que auxilia no combate de doenças. Tem a vitamina B1, que é a tiamina, e a vitamina B2, e bronfavina. Com essas vitaminas, previne doenças cardiovasculares, melhora o funcionamento do sistema nervoso e desenvolve a musculatura e dá energia ao corpo. Tem ação antimicrobiana também, e é rica em compostos bioativos. Então, amigos, hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço o chá da casca do jambo. Aqui em volta da minha casa, eu tenho vários pés de jambo, tá? Então, é uma coisa linda, linda, linda. Então, é muito fácil conseguir o jambo por aqui. Então, pessoal, a casca, hoje cedo eu fui ali no mercado e tirei. Sempre se retira a segunda casca, não a primeira casca. É utilizada a segunda casca da árvore. Tira aquela primeira casca, é utilizada a segunda casca. Então, o meu jambo está meio feio, hein, gente, que eu botei no congelador, tá? Então, para se fazer esse chá, eu vou utilizar mais ou menos duas colheres de sopa da casca, pois a casca não está ainda desidratada. Se tivesse desidratada, eu iria utilizar uma colher. Mas como está hidratada ainda, eu vou utilizar duas colheres e também vou utilizar um jambo pequeno para se fazer o chá, tá? E esse chá é feito em decoquição, ou seja, fervendo. Vou deixar ferver aproximadamente de 15 a 20 minutos para que se tire bastante o extrato da casca e o extrato do fruto. Então, eu vou partir, né, esse fruto, é um fruto de um pote pequeno, eu vou partir ao meio e vou colocar junto com a casca para ferver. Então, aqui na chaleira eu já tenho um litro de água, eu vou acrescentar a casca e vou partir, né, esse pequeno jambinho aqui, ó, vou partir ele ao meio e vou colocar junto para ferver com essa água. Então, podendo ser feito dessa maneira aqui. Agora, eu vou colocar para ferver e vou deixar ferver nos 20 minutos e apresento para vocês. Prontinho, amigos, o nosso chá de casca de jambo com o fruto. Eu gosto de colocar o fruto, pois ele deixa um sabor especial no chá. E também fica com a coloração bonita. Além, né, das propriedades que tem no fruto. São várias as vitaminas e minerais que eu acabei de falar para vocês. Que são muitas, inclusive a vitamina A e a vitamina B, tá? E também contendo muita vitamina C. Que a vitamina C é importantíssima para o nosso organismo. Então, quando você vai tomar o chá, você vê que predomina uma acidez, um sabor incrível. Tem um sabor maravilhoso, simplesmente o chá, sem acrescentar nada. Apenas a casca e acrescenta-se também apenas o fruto. Então, amigos, ficando por aqui. Gostando, deixa um like e compartilha com os amigos as propriedades da casca do jambo. É jambo com O. Não é jambo com U, não, tá, gente? É jambo. Não é jambo, não. São propriedades totalmente diferentes. São márvores também totalmente diferentes. Então, é esse meu recadinho para vocês hoje, tá? E eu vou ver se eu consigo mais jambo para poder fazer um xarope de jambo. O negócio é pegar, mas eu vou dar um jeitinho. Então, amigos, é isso aí. Ficando por aqui hoje, gostando, deixa um like, compartilha com os amigos, se inscreva no meu canal, acione o sininho, um beijão no coração de todos. Tchau, tchau.